Olá gente, diretamente de Estância Sergipe para todo o Brasil, estamos ao vivo no canal YouTube Cara a Cara com Queco e o nosso convidado de hoje é o pré-candidato a vereador em 2024, o pastor Nino, por Estância Sergipe, como tinha dito. Nino, seja bem-vindo e fique à vontade. Boa noite, meu amigo Queco, todos os telespectadores, todo acompanhante desse canal importante, um canal a qual sabemos que abrange muito no estado de Sergipe, quero eu agradecer por essa oportunidade de hoje estar aqui fazendo parte, meu irmão, desse momento especial aqui junto com você para estar somando naquilo que nós pudermos dialogar. Pastor Nino, vamos conhecer um pouco do pastor Nino na sua intimidade. Quem é pastor Nino? Pastor Nino queco é uma simples pessoa, ouveu de uma classe pobre, morador do bairro Porto da Areia, hoje graças a Deus, casado com uma mulher há 15 anos, tenho um filho de 9 anos de idade, sou filho de um carroceiro, graças ao meu bom Deus, me orgulho muito por isso, e hoje estou pastor de uma igreja a qual, graças ao meu bom Deus, nós temos em torno de 100, 100 e poucas pessoas, uma igreja bastante conhecida, não somente no estado de Sergipe, como até fora do Brasil. Esse é o pastor Nino que está aqui junto com você. Qual o nome da igreja? A Igreja Unida. Igreja Unida é um ministério grande, a qual temos uma sede grande lá em São Paulo, e temos também uma sede aqui em Cedro de São João, no estado de Sergipe, uma igreja bastante conhecida pelo estado de Sergipe Paulo. Já congrega há quantos anos, pastor Nino? Eu, graças ao meu bom Deus, que eu estou na igreja há quase 20 anos, 18 anos, a qual tomo conta, estou pastor há quatro anos, graças a Deus, por essa oportunidade e confiança de todos os membros, a qual me respeita com amor e carinho. Graças a Deus. Como o pastor Nino chega à vida pública? O pastor Nino chega à vida pública através de uma amizade, a qual você tem conhecimento, de um amigo chamado Visão de Aiga. Como eu tinha uns 14 anos de idade, eu já ia à Câmara de Vereador, ele me levava e ali eu acompanhava ele, e ali, através dessa amizade, conheci outra amizade, a qual está com o vereador hoje, chamado meu amigo Dodi, e ali chegou até um ponto de eu ser assessor dele nessa casa. Para deixar bem claro para os telespectadores, Dodi é o vereador Dodi. O vereador Dodi. Que está vereador. Ele está vereador hoje, a qual já vem a três mandatos, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, devo também o conhecimento da vida pública, a qual me despertou esse interesse, a ele, ao vereador Dodi, que está nessa casa hoje, adacendo esse trabalho. Então, você sai do vereador Dodi, sempre no positivo, para realizar um sonho seu, que é disputar uma eleição de vereador. Isso, Kiko, porque nós sabemos que a avariança, ela abre portas. E eu sempre tive um trabalho social, a qual o meu amigo Dodi me ajudou muito, e isso foi onde despertou o meu interesse de ajudar ele, através da ajuda que ele me dava em alguns trabalhos sociais. Então, hoje eu estou colocando-me numa disposição para que eu venha poder alcançar maiores pessoas, para que eu possa fazer o meu trabalho, e assim... Seria uma forma de você ter uma estrutura maior para poder ajudar o seu povo. Isso. A sua cidade. E a avariança, ela dá essa oportunidade, porque ela abre outras portas e facilita a gente ajudar a nossa população. Então, a pergunta que não pode faltar, por que o pastor Nino quer ser vereador? Kiko, porque nós sabemos que se nós somos família antigamente, todas as gerações, biblicamente falando, sempre existia uma liderança, um representante. Então, hoje, o meu maior motivo de eu querer ser vereador na cidade de distância, para que eu venha poder representar o meu povo, o nosso povo, a nossa classe, a população. Então, isso é que me despertou o interesse de colocar o nome à minha disposição, para representar a população da nossa cidade. Em que área você pretende, óbvio, se eleito for, se empenhar? Seja no esporte, na educação, no social, em que área você pretende se empenhar? Sabemos que, porque há uma necessidade em todas as áreas. Sim. Esporte, saúde, educação. Mas hoje, uma área a qual me comove muito, que é um sonho que eu tenho, é de assim trabalhar com os aviciados químicos. O meu desejo hoje é lutar para que eu venha poder trazer, ou somar com alguém, para trazer um centro de reabilitação, para eu estar tratando com essas pessoas aviciadas da química, a qual as mães hoje na nossa cidade, não só na nossa cidade, como em todo o Estado, vêm sofrendo com essa geração que está tendo hoje. É uma área que eu pretendo trabalhar. Pretendo trabalhar em todas as áreas, porque representamos todas as áreas. Mas uma área que eu tenho e preciso me empenhar é trabalhar com os aviciados químicos. Para poder tirar ele dessa vida de droga, né? Isso, Guilherme. Importante trabalho. Às vezes, Guilherme, eles só precisam de uma oportunidade. Porque muitas das vezes, a oportunidade, eles não têm para que eles venham a ter a regeneração. Então, nós temos que dar o ponto de confiança para aquelas pessoas que, em nenhum momento de fraqueza, chegou a um ponto de estar onde está. E a droga destrói a família, destrói a casa, destrói tudo. Principalmente de quê? A vida, né? A vida. A vida. Então, essa é uma área que é um desejo do meu coração. Que se me Deus der condições e a oportunidade de eu representar o povo da nossa cidade, eu olharei com um olhar que não é diferente, mas um olhar mais amplo para essa classe. Um olhar especial, você já... Para essa classe que está precisando no momento, Guilherme. O que você errou politicamente que você não erraria mais? Existe algo? Hoje, eu acredito que eu não errei. E só me arrependo de não ter despertado em mim esse interesse, de ter colocado o meu nome antes à disposição. Porque se eu tivesse colocado o meu nome antes à disposição, de repente, hoje eu poderia estar variador e poderia ter ajudado essa população e ter realizado esse sonho que eu tenho, a qual é trabalhar com os avenciados. Então, não é que eu me arrependo. Hoje, eu só queria que despertasse o interesse em mim um pouco antes. O pastor nem amadureceu. Muito, Guilherme. Muito, porque quando a gente chega a representar um povo, a gente aprende com o povo. Hoje, eu sou representante de um povo a qual eu estou pastor. Graças ao meu bom Deus, todos me respeitam. Então, a gente aprende um com o outro. E quando vamos, aprendemos. Vamos amadurecendo nas ideias, no dia a dia. Então, hoje me sinto, sim, muito maduro e preparado para, sim, colocar o meu nome à disposição e para somar junto com todos que necessitam de um apoio. Você disputará a eleição pelo qual o partido, assim Deus permitir, e com quem você caminhará para o majoritário, que é importante a gente saber quem é o prefeito do pastor Nino. Isso, Kiko. Na realidade, hoje eu estou participando no partido PP, a qual eu sou muito grato de estar assim nesse partido. Em majoritário, caminharei, votarei, ajudarei, somarei com o nosso pré-candidato a prefeito, o nosso vice, André Graça, porque existe uma amizade entre o André Graça, uma pessoa simples. A partir do momento que eu chegar, entrar dentro da casa de uma pessoa, sentar numa mesa junto com a família dele, então existe uma amizade. E no time que se mexe, Kiko, o time que se ganha, não se pode mexer. Então, nós temos que continuar o trabalho, nós temos que continuar trabalhando. Então, caminharei, sim, votarei, sim, com toda a minha dedicação, com todo o meu esforço para somar junto com o pré-candidato a prefeito, André Graça, da nossa cidade. Pastor Nino, eu fico muito feliz de você estar dando essa entrevista aqui no canal e eu fico muito feliz de você estar dando essa entrevista aqui. Mas para a gente conhecer um pouco do Pastor Nino, vamos fazer um pouquinho do ping-pong para a gente saber o que é que o Pastor Nino gosta, o que representa, tudo bem? Tudo bem, vamos nessa, Kiko. O Pastor Nino torce para que time no Brasil? Porque hoje, na realidade, eu sempre admirei um time em Flamengo. Sempre admirei um time em Flamengo devido... Que que pong, Rato Nino? Pronto, o Flamengo, Kiko. Qual é a comida favorita do Pastor Nino? Gosto muito do macarrão com sardinha. Pode acreditar. O que representa o pai do Pastor Nino? O meu pai é tudo, Kiko. O meu pai, minha família, é tudo para mim. É a base. Para aí? Importante também, faz parte da minha base. Filhos? Não tem como explicar o amor que eu tenho pelo meu filho. Esposa? Amo demais, é minha raiz. Verdade? Verdade. Maravilha, né? A religião? É tudo para mim, Kiko. Qual a religião? Eu hoje, graças a Deus, sou cristão da Igreja Unida, vim da Assembleia de Deus e sou muito grato por isso. Deus? Deus é tudo, é a base. Essa é uma realidade. Pastor Nino, então conhecemos um pouquinho aqui do Pastor Nino também no Ping Pong, né? Bate e Volta, né? É. Feliz você estar aqui, agradecido, honrado. E esse aí, esse humilde apresentador, te deseja toda boa sorte agora em 2024. Muito obrigado. Que você tenha um grande sucesso. Que os seus amigos possam dar esse apoio de confiança a você. Que Deus lhe dê saúde para você e vai precisar dessa grande caminhada em 2024. Na realidade, Kiko, eu que quero agradecer a oportunidade, ao seu trabalho, por ser uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa, graças a Deus, que é o povo. Então, a partir do momento que você está dando a oportunidade de a gente se expressar, de a gente dialogar, você está passando conhecimento para muitas pessoas, a qual são seguidores do seu canal. Parabéns por esse trabalho, continue sempre. E eu desejo a você felicidade, tudo do bom, que você é merecedor de tudo isso e muito mais. E um abraço e as suas palavras. Vamos para as considerações com o Pastor Nino. Feliz por ele estar aqui. Fique à vontade, Kiko. Amém. Quero somente agradecer, Kiko, muito realizado a todos os internautas, a todos que vão estar nos assistindo a esse vídeo. Que Deus assim abençoe e fortaleça cada dia mais a família que venha a ser repleta de bênção. Eu só tenho a agradecer por quem até aqui nos ajudou ao Senhor. Muito obrigado, Kiko. Tamo junto, meu irmão. Vamos para cima, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Felicidade a todos. Com o Pastor Nino, pré-candidato a variador em 2024, ao vivo, no canal YouTube Cara a Cara com Kiko, para todo o Brasil. Valeu, Kiko. Um abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima.